Hoje o Flash vai apresentá-lo a Miriam Cumbe, uma jovem costureira que o que tem de talento tem também simpatia e vontade de aprender. E são pessoas assim que dá gosto de conhecer e quem sabe ajudar, dar assim uma ajudinha. Tudo bem Miriam? Olá Karina. Então, posso sentar-me aqui? Dá vontade. Ou só estás a dizer isso por simpatia, quer dizer que eu vou embora? Não, tudo dá vontade, por exemplo. Posso puxar aqui uma cadeirinha? Estou a ver que estás a costurar, mas que peça é essa para quem é? Uma peça assim, como se diz de abuso, de cabeça eu fazer, é uma encomenda? Não, esta não é uma encomenda, é uma peça para mim. Peça de abuso? Aham. Então, se é para ti também pode ser para mim, né? Pode ser, não tem problema. Então Miriam, fala-me um pouquinho de ti. É jovem, né? Quantos anos estás? Bem, eu estou com 21, faço 22 daqui a pouco. E há quanto tempo é que costuras? A minha mãe foi incutindo isso em mim já desde bem nova. Então, quando fiz 14, a fazer 15, comecei a trabalhar com o senhor. Fui aprendendo a profissional como ajudante. Aos 15 anos, é isso? Sim, aos 15 anos. Na altura eu estudava no e-mail, ia para a escola e depois da escola ia para a costura. Há três anos atrás eu decidi andar por conta própria. A minha irmã comprou uma máquina, depois consegui comprar outras máquinas e cá estou. Então, pode dizer-se que a tua mãe foi a grande impulsionadora desta tua habilidade? Com certeza. Acho que percebo que estás aqui a fazer uma saia, não? Ou também não é uma saia, é uma coisa que não tem nada a ver com uma saia? É uma blusa que está a usar muito agora. As moças principalmente usam muito. Ah, com os ombros à mostra? Com os ombros à mostra, cigana. A ciganinha, não é? Então, eu vou terminar aqui de fazer a blusa. E de seguida já mostro como é que ela fica. Ah, fica pronta ainda hoje? Dentro de alguns segundos, quase já. Olha, toda a tua roupa és tu que costuras? Não. Sinceramente, são poucas as peças minhas que eu uso. O quê? É, mas... Tem logo a vontade de vender. É que nem o cozinheiro, tanto na cozinha já não tem apetite de comer. Então, quem costura, normalmente, dificilmente usa roupas de pano. Esta foi a que fiz. E aproveitaste também para fazer aqui um chapéuzinho? Sim, é de uma coleção. Eu apresentei no Angola Internacional, fez um show. Ah, então já tens peças a circularem nos desfilos, nas passerelas? Sim, sim, tem, sim. Comecei a participar nos desfilos em 2013. E de lá para cá, os convites estão vêm aumentando. Que bom. Tens muitos clientes? Posso dizer que sim. Mais mulheres que homens? Mais mulheres. Os homens agora também estão a começar a aderir mais. Mas não tanto quanto as mulheres. A Mulher Angola é muito vaidosa, não é? Não se deixa. Como se diz por aí. Já acabaste? Já. Ok, está certo. Posso experimentar para ver como é que fica? Pode experimentar. Vamos ver-te com a blusinha. Pode ir lá atrás. Não, não, não. Não apanhas aqui à frente. Se bem que os meus colegas iam adorar, não é, Leandra? Ah, ah, ah. Uau, estás tão gira. Ai, mostra lá. E assim fizeste uma peça de roupa em quê? Dez minutos? As roupas levam o mesmo dia. Depois levam três, quatro dias a costurar. Dependendo do trabalho, do evento, do tecido, dos detalhes que a roupa leva. Então, tudo isso influencia. Não, ficou muito bem. Mas depois não vais pôr com um top, né? Aqui assim. Ou vais mesmo mostrar as altas. Com o sutiã cai-cai. Isso é opcional. Pode ser usada em que ocasiões essa peça? Bem, depende. Depende de quem usa. No dia a dia, por exemplo, posso usar ela assim. Para uma sexta-feira, para trabalho. Um almoço de família, num domingo. É mais para ocasiões informais. Vamos sentar-nos um pouquinho mais? E os combos? Aquilo que todo mundo quer saber. Entram bem, não entram, ficam ali parados. É tipo dinheiro no banco que fica ali parado, não é? Retido. Eu não posso dizer que a costura não rende. Rende sim. Rende sim. É uma boa área para se investir. Mas quando tu trabalhas bem. Quando tu fazes um bom trabalho. Por exemplo, eu fiz um vestido de casamento para a minha prima. E ela usou na conservatória. Aquele vestido deu uma semana para fazer. E com o material dela, nesse caso, eu não comprei porque é minha prima, não é? Mas ficaria... Eu adoro ser prima de pessoas assim. Vamos ver aqui o nosso grau de parentesco. Ficaria mais ou menos a 50, 60... 50, 60 a quem? Mil quantas. Para fazer o quê? Um vestido de... De noiva. Conservatória. Ah, ok, ok. 50, 60 com o material dela. Olha, e pessoas que tu admires neste mundo? Bem, tem a estilista Adina Simão. O estilista Rui Lopes. Por acaso, também contribuiu bastante para o meu desenvolvimento. Nadir Tati, também uma referência. Gostas de Nadir Tati? Por acaso. Por acaso, ou gostas? Gosto. Gostas? Por quê? Porque até agora é a primeira angolana que teve tanto sucesso assim, em termos de moda, internacionalmente. Então, aprecio os trabalhos dela. Alguma vez tiveste a oportunidade de estar com alguém que admirasses para trocar algumas impressões? Já sim, já estive com a estilista Adina Simão, já estive no ateliê dela, vi o que ela faz. Com a estilista Rui Lopes também, deu-me algumas ideias. Isto foi bem no princípio, quando eu estava ainda a começar, acho que há dois anos atrás. E por acaso, fui aplicando e deu certo. Olha, tive uma ideia. E que tal se tu vestes uma das tuas peças, uma ou outra? Vais lá atrás, veste-te e depois tu sais e dizemos como é que ficaste. Tá bom. Vais lá atrás, por favor, aqui à frente, as minhas câmaras vão adorar. Tá bom, sem problemas. Vais quando a disser, ok? Tá. Ok, Miriam, podes sair, deixa eu ver como é que ficaste. Quem está aqui? Esta cara é de familiar. É melhor beliscar aqui a Miriam, porque ela não está a acreditar. Diz que é para ver se é real, se é um sonho. Então, como é que vim parar? Então, o que é que acha? Não, não faço ideia. Eu estava ali a passar pela rua e depois disse assim, oh meu Deus, que roupas são bonitas. Isso parece um bocadinho com aquilo que eu faço, não é? Não, sério. E então, porém, para espreitar. E como é que se sente depois de ter assim uma surpresa boa de uma estilista que não vai ver as suas roupas? Já falei muito bem de si, por acaso. Não tem problema. Já, já falei. Isso é bom. E o que é que dizes? Diz que acompanha o seu trabalho, conhece o seu ateliê, mas infelizmente nunca tive um contacto assim pessoal. E hoje realizas esse sonho? Tenho, tenho hoje. Tenho hoje. O Fasco gosta de realizar sonhos e em casa, como já devem ter percebido, hoje a nossa ajudinha básica é com a diva da moda, Nadir Tati. Nadir, muito obrigada por ter se juntado a nós. Obrigada, obrigada. E é uma honra. Estou aqui curiosa para ver o que é que ela faz. É pequenino, mas está muito bem organizado. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Com apenas 21 anos, ah? Não, já faço 32 de abril. Tu tens 21 agora. Tenho 21 agora. Então quer dizer que tenho um caminho muito longo a percorrer. É assim? É, isso aí. Olha, fico muito feliz. E já agora aproveitamos para tu mostrar um bocadinho. Sim, sim, sim. Vou deixar-vos trocar algumas impressões, deixo-vos aqui à vontade. Mostrar as tuas roupinhas. E não, você é a pessoa que me faz me smile. Me faz me float like a port upon a night. Girl, you are my African queen. A girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go tingling, darling. Yeah. You are my African queen. A girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Gostaste da sua vida? Amei, amei. Deu para perceber? Ou gostaste muito ou és uma grande atriz e estás aqui a fingir tudo? Não, não tem como. Não tem como. É que eu já mandei algumas mensagens para a estilista no Facebook. Tentei, sim, já me respondeu. Já, já, já me respondeu. E agora responda de maneira melhor, vindo aqui pessoalmente a tua atriz. Não tem como. Não vai esquecer esse dia. Nunca. Nadir, o que é que achou deste contato? Olha. Uma vez mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. Eu penso que, porque eu fico sempre muito feliz. Todos os dias eu recebo muito. Aliás, como ela acabou de dizer. E fico ainda feliz por saber que eu respondi. Muito. Nesse momento, todos querem ser estilistas. Todos querem trabalhar na área da moda, em make-up. Ou seja lá o que for. E então, é bom saber que podemos bater a porta e que há uma resposta. Então, isto foi uma surpresa para mim. Saber que eu respondi. Depois já não sei o que eu respondi, mas vou saber daqui a bocado. E então, vamos tentar manter o contato. E claro, os meus parabéns por essa iniciativa. E por estar aqui a dar resposta. Que é isto que eu também quero fazer. Que agora faço para um número muito pequeno. Mas é preciso dar resposta aos angolanos. É preciso vestir a Angola de cabine do Cuneno. E aí estão os jovens. Aí está alguém que não tem formação, mas que já consegue dar resposta. Pelo menos a esta área, a esta zona. E tem aqui a posição dela. Num ponto-chave. Então, olha. Só tenho que dizer os meus parabéns. Continua com esta força. Aqui estamos. E quando precisas de mim, já sabes que podes sempre procurar uma ajuda, um incentivo, um carinho. E eu estarei presente para ajudar. Uma ajuda. E assim foi mais uma ajudinha básica. E desta vez, quem beneficia dela foi a jovem costureira Miriam Kump. Já sabe que às vezes uma pequena ajuda, curtas palavras, um pequeno contato. Podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Quanto a nós é tudo. Ficamos por aqui. Fique bem. E até à próxima.